Estamos em novembro, há alguns anos conhecido como Novembro Azul, mês da campanha que chama atenção para os cuidados com a saúde masculina. Por ano são registrados mais de 61 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Além disso, outras doenças têm preocupado. Estamos em novembro, mês da proclamação da República, consciência negra e da importância dos cuidados com a saúde dos homens e que há alguns anos ganhou a cor azul como símbolo em todo o mundo. Criada na Austrália, a campanha chama atenção para a saúde masculina, principalmente para o exame de prevenção do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens no Brasil e atinge os brasileiros acima dos 40 anos. O câncer de próstata é um tumor que é originário numa glândula que só o homem tem. Essa glândula fica entre a bexiga e o intestino. É onde é produzido o sêmen do homem. O tratamento é feito de forma sistêmica. Quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Mas nem todos os pacientes com câncer de próstata precisam se tratar. Vai depender muito do estágio da doença. Por isso, o exame preventivo é tão importante. O problema é que muitos homens deixam de fazer por preconceito. A gente vive ainda numa sociedade muito machista. Está mudando comparativamente à década de 80, à década de 90, está bem melhor. Mas ainda a gente tem muito preconceito. Seu Firmino descobriu o câncer de próstata há três anos. Ele teve uma complicação que fez com que a doença se espalhasse por outras partes do corpo, atingindo os ossos. Estava com o doutor Eugênio, que é urologista, e no procedimento cirúrgico ele pediu uma biópsia. E quando recebi o resultado, eu fiquei espantado, como normalmente todos nós ficamos com a doença do século, que é câncer, e fiquei meio deprimido. Hoje ele ainda vive com a doença, mas de forma bem mais controlada. A quimioterapia é feita uma vez a cada dois meses, mas a qualidade de vida e a disposição do idoso de 81 anos impressionam. Não tenho mais 18 anos, tenho 18 anos ao contrário. Então eu acordo cedo e eu tenho podido servir de muitas maneiras. Sou diretor de escola e eu sou membro do Conselho de Educação do Município de Manaus, fui membro do Conselho de Educação do Estado há muitos anos, sou um dos diretores do SINEP, sou pastor batista há muitos anos também, e então hoje eu levo uma vida normal, praticamente. Já em outra realidade, temos o seu Antônio Neblina, de 59 anos, que mora no município de Carauari. Hoje livre do câncer de próstata, o agente aposentado da Funasa vem em Manaus somente para consultas de rotina, uma vez a cada seis meses, mas nem sempre foi assim. Muito difícil, porque é longe, sete, oito dias dentro de um barco, né, e não contando que no Solimões tem o ataque dos piratas, né. Durante um período de cinco anos, com tantas dificuldades, seu Antônio pensou em desistir, mas encontrou na família uma saída para o sofrimento. Entrei em pânico mesmo, aí foi que a família chegou junto, minha esposa, meus filhos, não é por aí. Vamos enfrentar e vamos vencer. E graças a Deus, eu venci hoje, estou curado. Mas um outro assunto também tem preocupado os homens, principalmente aqueles que já chegaram à casa dos 50 anos. É o distúrbio androgênico do envelhecimento, ou andropausa, que é comparado ao período da menopausa nas mulheres. Andropausa é um sintoma que ocorre com os homens, é semelhante à menopausa feminina, em que ocorre uma redução na produção de testosterona livre. E esse problema nos homens gera uma série de sintomas, como por exemplo, apatia para suas atividades diárias, o homem fica mais cansado, irritadiço. Muitos homens tendem até a desenvolver depressão. É justamente nessa época que é preciso mudar o cardápio em casa. A pedida é uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e carnes magras. Tudo isso, somado à atividade física diária, pode retardar os sintomas da andropausa e até evitar doenças. Os homens precisam buscar esses vegetais, os grãos, amendoim, avelã, são riquíssimos em vitamina E e também ajudam nesse processo. Além também dos ovos. Ovos, por exemplo, muitos homens gostam, então é algo que eles devem comer. É, não tem jeito. O novembro azul chegou para ficar e para sempre lembrar a população e principalmente os homens que saúde é vida. E a gente volta a falar da morte do advogado, porque nesse momento é realizado o velório da vítima na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na Zona Centro-Sul de Manaus. Quem acompanha ao vivo e traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Boa tarde, Juscelio. Tem novidades aí sobre o caso, então? Olha, Marcela, por enquanto a novidade por aqui é que a esposa do advogado Wilson Justo acabou de chegar aqui ainda numa cadeira de rodas, a Fabíola Rodrigues. E, assim, esse velório está sendo marcado bastante pela comoção de amigos, familiares e também os colegas de profissão do advogado que foi assassinado durante a madrugada. A chegada do caixão com o corpo do advogado ocorreu por volta das quatro horas da tarde de hoje aqui na sede da UAB, na Zona Centro-Sul da capital. E como nós havíamos falado, eles estão sendo acompanhados, inclusive algumas autoridades já compareceram aqui como o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli e também outras autoridades que eram, inclusive, amigos da vítima. Agora, Marcela, na matéria que nós mostramos mais cedo, que a corrigidora da SSP falou sobre o delegado, o Gustavo, que pode ser demitido da Polícia Civil, nós conversamos também com o presidente da UAB, Marco Aurélio Schó, e ele explicou o que é que significa isso, essa demissão e a exoneração. Vamos ouvir. A demissão, e é o que se pretende no processo administrativo disciplinar, no PAD, que foi instaurado já na manhã de hoje pela Delegacia Geral de Polícia, onde nós também estivemos acompanhando, significa dizer que ele pode ser demitido do serviço público. A demissão é a punição, ou seja, ele deixaria de ser delegado, que é o que nós também aqui na ordem pretendemos. Agora, ele sendo expulso, demitido da Polícia Civil, ele também não recebe o salário dele? Isso, uma vez punido pela demissão, ele deixa de receber os seus vencimentos. Olha, o velório vai ocorrer durante toda a noite de hoje, aqui mesmo na sede da UAB, e segundo o presidente da UAB, o enterro está marcado para amanhã, às 10 horas da manhã, aqui próximo, no cemitério São João Batista. Nesse momento, como já tinha dito, familiares, amigos, colegas de profissão prestam aí homenagem, né? Inclusive, a casa de show, o porão do Alemão, também mandou flores aqui, e vários amigos da vítima foram, prestam as últimas homenagens. Agora, com relação ao delegado, ocorreu mais cedo a audiência de custódia e a justiça decretou a prisão preventiva dele pelos crimes de homicídio e lesão corporal e, do Fora Enoque Reis, ele seguiu para o xadrez da Delegacia Geral da Polícia Civil. Eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, esse foi o Juscelio Paiva falando ao vivo da sede da UAB, onde ocorre agora o velório do advogado Wilson Justo, que foi assassinado essa madrugada dentro de uma casa de show na Zona Oeste de Manaus. A gente vai acompanhar esse caso na íntegra, segunda-feira, todos os detalhes no Boletim Tempo, no Programa Agora e no Jornal em Quinto. Um ótimo domingo para você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto